Esse pequeno notável aqui é o Calculator, um sintetizador da Korg que foi lançado no ano passado, no ano de 2008 e ele assim ele é super super portátil, cabe aí de repente no teu bolso, se usar um bolso um pouco maior, ele até você pode tocar ele usando pilhas e ele tem aqui as conexões, você pode fazer conexão de fone usando o P2, essa conexão até tem um controle de volume, esse outro botão aqui é o controle do arpejo, eu vou falar um pouco mais para vocês daqui a pouco, aqui você pode mudar os programas, se eu não me engano são 99 deles, 99 timbres diferentes, você tem aqui esses outros botões, um deles é o tipo de escala, na verdade eu acabo só usando a escala mais tradicional, mas você também tem funções de loop, que você pode gravar loop e pode setar o BPM também, para quando você estiver fazendo a performance, ela sair na mesma velocidade da música que você está tocando. E aqui tem os outputs dele, até o que eu estou usando aqui, a saída RCA e eu acabei comprando uma fonte, tem uma rua aqui em Curitiba que é 24 de maio, que tem de tudo, como qualquer cidade do Brasil deve ter, mas eu comprei essa fonte para não precisar toda hora ficar usando pilha, e estou usando ele aqui no meu Ableton Live, mas na verdade é só para não estar sendo processado nenhum som lá, é só para poder ouvir realmente nas caixas. E o interessante dele também é que ele não tem um sintetizador, que ele não tem um teclado, ele também não tem entrada midi, e você vai fazer basicamente todas as notas por aqui. Essa maneira que eu estou tocando é como se eu estivesse passando num piano, um piano que nem esse, passando de uma tecla para outra, quando eu faço aqui do lado esquerdo para o direito, e depois, para baixo e para cima, cada preset tem realmente uma variável diferente, por exemplo, esse aqui é uma espécie de filtro, eles vão realmente variando, e quando ele começa a ficar interessante, essa parte aqui é quando você liga o arpejo, e com o arpejo vai ficar variando entre as notas desse acorde, e também, claro, vai variar por causa do BPM. Até o BPM eu posso setar por aqui, então, por exemplo, eu fui lá, eu poderia ficar fazendo o tap para selecionar o BPM, mas vamos imaginar, 128 é o BPM que eu produzo a maioria das minhas músicas. Eu gosto também, claro, é muito importante, você colocar no tom certo, então, para fazer isso, você aperta nesse botão, aperta no outro, e aqui ele está falando que é o Dó. Se eu não me engano, se ele está marcado assim, ele é o Dó maior. Mas, por exemplo, vamos botar o Lá menor. Então, agora qualquer preset que eu colocar, ele vai tocar nesse tom. E até fora os 99 presets diferentes, você também tem os presets de Gate. Então, já botei aqui no Gate 4 e posso ir escolhendo vários sons diferentes. O que eu acabo usando mais é a parte dos efeitos. Esse aqui está bem baixinho. Até assim, eu na verdade estou com ele já faz um pouco mais de um ano, mas não aprendi a mexer nele em detalhes. Até se você aí tem um calculator e quer, de repente, passar mais informações, quer defender esse pequeno notável, por favor, mande um e-mail, entre em contato ou crie aí um vídeo em resposta a esse vídeo que eu criei.